Música 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 Com o projeto Arte e Cidadania Formando o Cidadão Histórico A integração e a união das sofás Simão Silêncio e Veteranos Participou de diversas apresentações Dentro e fora do estado da Bahia Dentre eles o Sul-Americano de 2004 Mundial de 2005 E 2014 Mantendo entre as 10 melhores do mundo Campeão Norte e Nordeste em 2012 Atual campeão daiana Acumulando 12 títulos estaduais Dedicamos esta apresentação Ao capitão PM Dilsa Emanuel Que faleceu no dia 7 do 12 de 2017 Grande incentivador Da nossa agremiação Desde a fundação da fanfarra popular Veteranos E aí Depois O outro da Tocla é É a amiga da Pobla Pintão 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 da Pobla de fome e de pobreza. Vou contar para vocês uma história de um povo que tomou conta do mundo, que é o princípio de tudo. Um povo que traz para este planeta sua energia, sua alegria, toda a sua percussividade, sua religiosidade e sua força. Em uma só voz começaremos agora. Uou! 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 U Está tocando ele, com aquele espírito, com aquele fulgor. Eu vou ligar mais cedo, o seu neto já está trocando, não é, João? Ele está mandando ele com o Bardal. Aquele é o outro. Olha o cara aí! O cara, os amigos, eles não vão bater 50 milhões. Vão voar! Vão voar! Vão voar! Vão voar! Vão voar! Vão voar! Vão voar voar! Vão voar voar! Vão voar! Vão voar voar! Vão voar! Vão voar voar! Vão voar voar voar! Vão voar voar voar! Vão voar voar voar! Vão voar 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 voa. Música Terrenos de uma grande nação E o continente da Norte Música Terrenos de uma grande nação Música Terrenos de uma grande nação Música Música E assim se dá A alegria de um povo GOOOOOOOL Música 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 ser avaliado pela cor da pele, mas sim pela personalidade, porque o que nós trazemos aqui é um questionamento, não apenas um belo espetáculo, mas um espetáculo para a gente falar que está a África e questionar apenas nós, que respeitem todos os ângulos que vêm deste povo e desta nação. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Fala, Cristina! Vamos, Cristina! Vamos, Cristina! Vamos, Cristina! Vamos, Cristina! É de segurar as cabeças. Vamos, Cristina!